Música No âmbito escolar, a matemática e a educação física sempre foram tratadas de maneira completamente diferente. A primeira de grande importância para a formação do conhecimento é, para muitos, considerada o terror dos alunos. A segunda, embora esteja no gosto e até desperte o prazer nos estudantes, é vista como algo com menos importância. No entanto, dentro de um modelo de formação integral do aluno, ambas as áreas podem e devem ser trabalhadas conjuntamente, para que a matemática fique mais atraente e a educação física mais valorizada, conforme mostra o programa Esporte e Ciência de hoje. Confira! Olá! Para falar sobre esse assunto, o Esporte e Ciência de hoje recebe nos estúdios da RTV da Unicamp, o professor Paulo Rufino, docente do Departamento de Matemática da Unicamp. Paulo, muito obrigado pela sua presença e eu quero começar fazendo uma pergunta bastante diferente do que as pessoas normalmente imaginam, né? Qual é a importância do esporte para a matemática? Antes de tudo, Sérgio, quero cumprimentar todos os espectadores e quero cumprimentar você e a equipe pelo excelente programa que vocês fazem. É muito interessante, um trabalho muito difícil fazer essa ligação multidisciplinar, ou mais que isso, interdisciplinar. É um trabalho muito difícil e muito importante. Então, antes de tudo, quero te cumprimentar a respeito disso e agradecer a oportunidade de estar vindo aqui e compartilhar um pouco das minhas ideias. Essa pergunta é muito inteligente. Qual é a importância do esporte para a matemática? Eu vou responder do ponto de vista científico, porque do ponto de vista pessoal, todo mundo sabe a importância que o esporte tem para a vida de todo mundo. Você vai em qualquer médico, qualquer especialidade, o médico te recomenda. Você vai num psicólogo e ele te recomenda, faça esporte. Você vai no ortopedista e ele recomenda, faça esporte. Vai no cardiologista, faça esporte. Quer dizer, isso está fora de questão aqui. Eu vou responder do ponto de vista científico, da experiência que eu tenho. O esporte, de maneira geral, tem problemas específicos que ainda não apareceram na matemática. Vou voltar historicamente. A física, no século XIX, século XVIII, XIX, fornecia muitos problemas para a matemática. Tradicionalmente, nessa época, era o grande fornecedor de problemas para a matemática. No começo do século XX, a biologia começou a fornecer problemas, de onde apareceu a estatística. Mais recentemente, a economia começou a fornecer problemas para a matemática. E agora, ainda mais recente, no Brasil, eu diria nos últimos 30 anos, os esportes começaram a fornecer problemas. Eu vou comentar aqui, da pouca experiência que eu tenho, mas é de um problema que tinha de mensurar, de achar um funcional que você, dada a posição de 11 jogadores em campo, você mensurar quão bem espalhado eles estão no campo. Quer dizer, você dizer quão bem espalhado eles estão em campo, isso não é um problema trivial. Tem várias maneiras de você medir isso, tem várias maneiras, vários funcionais que você consegue. Agora, qual que é aquele que mais interessa, qual que é aquele mais representativo para a pesquisa que você está fazendo, para a medição que você está fazendo, para o problema que realmente está te interessando naquele momento? Não tem uma única resposta, tem várias respostas para isso. Agora, a grande questão é qual é a melhor resposta dado aquilo que você está pesquisando naquele momento? Então, sim, é uma quantidade enorme de problemas e quanto mais curioso a gente é, quanto mais a gente se aprofunda nessa questão, mais problemas vão aparecendo. Eu estou dando exemplos aqui relativamente simples, que é fácil de estar comentando com leigos, mas quanto mais a gente se aprofunda, mais difíceis vão aparecendo os problemas e mais interrelacionados vai aparecendo o esporte com a matemática. E essa interrelação, que é bastante interessante, para o esporte também tem uma importância matemática, muitas vezes não muito discutida, não muito percebida. É, isso é muito comum, Sérgio, e não é só no esporte, na vida em geral. As pessoas precisam perceber que tem muito mais matemática na vida em geral do que elas pensam. Não que eu queira puxar a sardinha para o meu lado, mas eu estou convencido que a educação, a educação básica no nosso país está muito falha no que tange a matemática. Matemática e português também, as pessoas têm dificuldades sérias em lugares relativamente sérios, em relatórios relativamente importantes de firmas, de companhias, você vê erros gritantes, ambiguidades. Mas voltando ao ponto principal, a matemática está permeando a nossa vida. Relações lineares, por exemplo, que é uma coisa importantíssima, quase tudo no mundo é linear, ou 80%, e o que não é linear a gente aproxima, as pessoas têm que ter o mínimo, a mínima noção do que significa isso. E isso faz falta, faz falta para quem trabalha com esporte ter uma noção. Não só quem trabalha com esporte, como eu disse em geral, mas em esporte em particular, porque tem uma componente de ciências exatas, uma componente de física muito presente ali, de cinemática, de dinâmica, muito presente ali. E vem sempre aquela pergunta, né, Paulo, mas o esporte, o corpo humano, não é uma ciência exata, ou seja, a própria matemática tem uma restrição, as pessoas têm um certo receio, não sei bem, que vem provavelmente da má formação deles em matemática. Por outro lado, a educação física e o esporte têm um apelo legal, as pessoas na escola, as crianças gostam da aula de educação física. Como a gente fazer a matemática ser mais querida pelos alunos e a educação física mais respeitada cientificamente pela comunidade científica? Voltando à primeira parte do seu comentário, talvez tenha um preconceito recíproco da matemática, dizer o corpo humano não é matemático, então eu não vou estudar o corpo humano porque isso não é matemático. Isso é um grande erro, né. As coisas tão permeadas, sim, o movimento de um braço, o movimento de um músculo, ele tem componentes cinemáticos, a segunda lei de Newton vale em corpos biológicos, vale em... isso era uma questão levantada no século XIX, começo do século XX, se as leis físicas valem para músculo, para coisas, para organismos vivos, né. Claro que vale, então tem muita, tem muita não, é praticamente todinho, é bioquímica e física, né. O que tem é que é uma mistura entre aspectos psicológicos, entre aspectos de ciências humanas e aspectos de ciências exatas, né. Então isso é uma arte, fazer esse intercâmbio, esse intercâmbio dessas duas visões em cima do mesmo objeto sendo observado, né. Isso é um problema difícil e interessantíssimo, né. E quanto mais a gente conhece, mais a gente fica curioso e quer conhecer. Futebol, por exemplo, né, é uma... Futebol é uma... as pessoas dizem, bom, não é um esporte exato. Bom, mas a partir do momento que o sujeito chutou a bola e a bola está em voo, ele está fazendo uma trajetória que é determinística, que é uma trajetória que não tem nada de ciência humana, não tem nada de... É uma trajetória determinística e as pessoas têm que admitir, sim, tem matemática, tem física, tem psicologia, tem antropologia, está tudo ali em jogo, né. E a grande arte é ir separando cada uma dessas áreas. Aliás, o que o seu grupo faz muito bem, né, faz tão bem isso, de conseguir separar, de conseguir estudar cada uma dessas componentes, né. E é um trabalho muito grande e acho que por muitas décadas, por muitas décadas isso tem que ser destrinchado, até onde vai um aspecto, até onde entra o outro, e as pessoas têm que estar preparadas com essa multidisciplinaridade. Eu queria lembrar que 30 anos atrás, no país, esporte era considerado, esporte era considerado para lazer ou para saúde, não era considerado ciência. De 30 anos para cá, graças ao nosso saudoso professor Euclides Custódio Lima Filho, que ele e outros do grupo dele também, transformou problemas de esporte em problemas quantitativos, vamos quantificar, vamos estudar o que está por trás disso. Na época ele foi, como todos os pioneiros, foi considerado um louco, né. E hoje a gente percebe como as coisas explodiram, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Hoje esporte é... Ninguém tem dúvida que esporte é ciência, você vê as revistas científicas que estão sendo publicadas por aí, no mundo inteiro, revistas top, problemas muito difíceis sendo resolvidos, sendo estudados, indo para laboratório. É muito bonito estar acompanhando essa revolução. Nós somos de uma geração que somos privilegiados de estar vendo essa revolução. O esporte já se transformou em ciência. Agora tem décadas aí, décadas de estudo para fazer essa intermediação entre ciência exata e ciências humanas e psicologia. É uma tarefa difícil e muito bonita ao mesmo tempo. É um desafio interessante, né, Paulo? Você que é especialista em sistemas dinâmicos, o pessoal hoje fala muito de sistemas dinâmicos, teoria do caos, tentando explicar o que acontece dentro de uma competição, dentro de um jogo, e sem entender muito bem esses princípios, porque são coisas matemáticas, físicas bem elaboradas. Como é que a gente pode ensinar o aluno da educação física ou lá da biologia, da medicina, da filosofia, esses princípios de uma forma que ele, além de entender, de aprender, ele passe a gostar disso, que foi um pouco do que o Euclides fez com todos nós. O Euclides contaminou nós, nos contaminou com essa curiosidade, com essa vontade de querer saber mais. Isso é uma coisa bonita, de querer ir atrás e cada resposta que a gente encontra abre novos horizontes. Eu acho que a maneira de fazer isso é como o grupo, o seu grupo está fazendo, é o que você vem fazendo com esse programa, divulgando para as pessoas e mostrando o quão interessante é. Eu vou fazer um comentário, vou voltar para a matemática pura. Eu nunca vi alguém dizer, eu entendi o que você está me explicando, digamos, teorema de Pitágoras, as coisas de ensino médio, fundamental, etc. Nunca vi uma criança dizer, eu entendi e não gostei. Se você entendeu, você gosta. Você pode dizer, eu não quero fazer isso para o resto da minha vida. Não precisa fazer para o resto da sua vida. Mas todo mundo que entende, gosta. E fica com uma curiosidade ali. Ele pode seguir a carreira, pode ser um advogado, pode ser médico, o que for. Mas quem entende, gosta. Então, a nossa função é fazer com que essas pessoas entendam a interligação entre a matemática e o esporte. Então, se a gente fizer e despertar essa curiosidade, fazer com que entenda a matemática, entenda o problema do esporte, como um problema num contexto muito amplo, multidisciplinar. Não tem como não entender e não achar interessante. É natural, a pessoa vê aquilo e naturalmente desperta. Pode dizer, não, não é isso que eu quero fazer pesquisa, eu quero trabalhar com outra coisa, ou vou ser pesquisador em outra área. Mas que ele acha aquilo interessante, ele acha. Então, acho que a nossa função como educadores, como professores, no sentido de professar, isso é o que nós fazemos. É de mostrar para as pessoas o quão interessante é, no meu caso, tanto a matemática como matemática aplicada, que é muito mais difícil do que matemática pura, pela quantidade de variáveis, pelo bom senso que você tem que estar embutindo no modelo que você está fazendo, no respeito que você tem que ter aos aspectos psicológicos, aos aspectos antropológicos, aos aspectos probabilísticos também, que aí também dentro da matemática, você mencionou caos, sistemas dinâmicos, tem aspecto probabilístico também, que ainda entra dentro da matemática, como equação diferencial estocástica. A bola tem atrito com o ar, ou tem atrito com a grama, ela naturalmente tem uma certa trajetória, uma bola rasteira tem uma certa trajetória aleatória, graças a aleatoriedades que estão na grama. Isso contempla equações probabilísticas também, que ainda assim está na matemática pura. Então, assim, é uma conjunção de tantas áreas distintas da ciência que transformam o esporte em geral, em particular o futebol, numa fonte de indagações científicas extraordinária. Muitas vezes a gente ouve, Paulo, que a gente tem que estar passando isso para os atletas, para os treinadores, para as comissões técnicas, mas muitas vezes a gente precisa primeiro construir um conhecimento sólido para depois poder transmitir de uma forma mais tranquila, mais simples de ser entendida. É por aí mesmo o caminho? Eu acredito que sim, que tem que... Eu acredito que sim, que leva tempo, dedicação, muita paciência, seminários e conversas, seminários semanais, trocas de ideias, tem que ter muito respeito pelo que vem do outro lado também, tem que falar muito e escutar muito também. E é depois de muitas horas que a gente começa a ter uma linguagem em comum, a começar a ter uma troca de conhecimento, uma troca efetivamente científica. Você entende a linguagem do outro e você consegue passar a nossa linguagem para eles. A nossa linguagem não tem como, de novo, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas é a noção de taxa de variação, que é a noção de velocidade, que é a noção que está intrínseca na nossa vida, é um conceito que estava no ensino médio 20, 30 anos atrás, que é a noção de derivada. Isso estava no ensino médio e, infelizmente, foi tirado. E tantas outras disciplinas que eram importantes, que foram sendo eliminadas do ensino médio, hoje tem um enxugamento muito elementar, quase muito seco, muito pobre, a ponto de, algumas vezes, professores de educação física ou não, terem um mal português, terem um conhecimento de matemática, ou sabem o que é velocidade da bola. Sabem velocidade porque sabem olhar o odômetro do carro. Não fosse isso, talvez ele nem soubesse. Então, essas noções mínimas de matemática precisam. Eu acho que todo professor de educação física, essas noções mínimas têm que ter. E quanto mais curioso ele for, se ele for ser um pesquisador, mais ainda ele tem que se aprofundar em determinadas áreas da matemática, e cada um de acordo com a necessidade. Não que tenha que ser um PhD em matemática para fazer um doutorado em educação física. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, dependendo da área, você vai e se aprofunda naquilo. Tem livros, tem outros matemáticos para conversar, para trocar ideia, para aprender, não necessariamente como um ensino formal, fazendo uma disciplina, cursando disciplinas. Eu acho o método mais eficiente, o nosso método diz fazer seminários informais, onde a gente vai, conversa com as pessoas, elas colocam o problema delas, a gente propõe umas soluções. Esse problema, voltando ao problema do espalhamento de jogadores no campo, eu fiquei anos pensando nesse problema. A tese do Felipe já foi defendida há muitos anos, e recentemente eu encontrei, bom, encontramos várias soluções, mas recentemente eu encontrei uma solução que realmente, no meu ponto de vista, é a mais satisfatória, depois de muitos anos. Então, isso é normal, isso faz parte, depende de paciência, trabalho, suor, sangue, suor, lágrimas, e sorrisos também, porque a gente faz isso com muito prazer. A gente, como pesquisador, a gente se diverte com isso, satisfazendo nossas próprias curiosidades em relação ao fenômeno que a gente está observando. Com certeza, Paulo, a gente poderia ficar muito tempo aqui conversando e debatendo sobre isso. Quero agradecer muito a sua presença, a sua participação. Nós estamos chegando ao fim do Esporte Ciência de hoje. Até a próxima oportunidade. E até a próxima oportunidade. Obrigado.